Nos anos 80 a gente achava que em 2024 estaríamos passeando em carros voadores. Hoje a gente não só não tem carros voadores, como também é menos livre do que nos anos 80, com uma censura que nem nos tempos de AI-5 o Brasil tinha. Mas tudo bem, dos céus azuis americanos está vindo uma pica alada, programada para pousar no bumbum dos censuradores brasileiros. Ou seja, Xandão vai ter que se disfarçar e se esconder, senão a pica vai encontrá-lo. O problema é que ele ficou famoso, até apareceu sendo esculachado na TV aberta americana. Ontem o Brasil estava focado em uma notícia, se o avião do Lula iria pousar. E assim os brasileiros acabaram não notando um pouso muito mais importante, o da pica alada que vai pegar o Xandão. Eu explico. Tudo começou na quinta-feira da semana passada, quando o jornalista exilado Paulo Figueiredo deixou uma mensagem que na hora já me fez ficar com as antenas ligadas. A pica alada no Alexandre vai aterrissar amanhã. Na verdade, já aterrissou, mas só vai sair no jornal amanhã. Eu disse que só estávamos começando. Questionado por usuários do X, o Paulo disse que a notícia seria veiculada na Fox News, nos Estados Unidos, e no jornal O Globo, no Brasil. O Paulo Figueiredo é um excelente jornalista, de um excelente caráter, tem trabalhado muito pela liberdade do Brasil, e o mais importante, ele não faz tic-tac. O que ele promete, se cumpre. Foi assim quando ele falou que as pessoas tinham que sair da frente dos quartéis, porque os generais iriam trair o povo. Foi assim quando ele entrou ao vivo no 8 de janeiro, implorando para as pessoas não irem na Praça dos Três Poderes, porque era uma armadilha. Foi assim quando ele avisou sobre a movimentação de parlamentares americanos para tirar o visto do Xande. Tudo o que ele falou sempre se cumpriu. Então, eu fiquei de olho nas movimentações. Levou alguns dias para algo acontecer, e claro, nesse tempo, o que não faltou foi o pessoal da ejaculação precoce acusando o Paulo de fazer tic-tac, de inventar coisas, etc. Eu acho isso de uma injustiça e de uma ingratidão absurdas. Esse pessoal passou sexta, sábado, domingo e segunda reclamando do Paulo e da pica voadora que nunca pousava. Só que aí, ontem, foi confirmada a informação do Paulo Figueiredo. No jornal O Globo e na Fox News, como ele tinha dito. O Partido Republicano nos Estados Unidos apresentou nesta terça-feira, 1º de outubro, um projeto de lei que, se aprovado, vai restringir a cooperação financeira e judicial entre órgãos norte-americanos e instituições brasileiras. A medida é uma resposta às ordens de censura vindas do ministro Alexandre Oglande, do soviético Tribunal Federal, contra o X no Brasil. A lei de não financiamento ou aplicação de censura no exterior pretende proteger e promover os valores norte-americanos no exterior, incluindo os direitos de liberdade de expressão consagrados na Constituição dos Estados Unidos e no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Essa proposta também poderá impedir o financiamento de entidades que colaborem com as ordens de sua xandidade contra a liberdade de expressão. O texto quer proibir que os Estados Unidos aceitem pedidos de entidades estrangeiras por cooperação em medidas judiciais, caso o pedido possa causar, facilitar ou promover a censura, a liberdade de expressão, que é garantida pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. O projeto inclui solicitações que afetem plataformas digitais sediadas no país, como o X. O projeto é de autoria do republicano Chris Smith. Já é consenso que houve apoio do governo do presidente Joe Biden e da vice-presidente e candidata à Casa Branca Kamala Harris, ambos do Partido Democrata, à censura no Brasil. Olha só o que ele disse. Abre aspas. A administração Biden-Harris transformou programas de assistência estrangeira dos Estados Unidos em armas para promover a censura no Brasil e reprimir a liberdade de expressão, que seria protegida pela nossa Constituição dos Estados Unidos aqui em casa. Ele também mencionou um relatório da Civilization Works, uma organização de pesquisa sem fins lucrativos, intitulado O papel do governo dos Estados Unidos no complexo industrial de censura do Brasil. Como se vê, ele foi muito bem informado pelo Paulo Figueiredo, pelo Eduardo Bolsonaro, pelo Gustavo Gayer e por outros parlamentares brasileiros que foram ao Washington, denunciada à censura no Brasil. Repara o que mais ele disse. Abre aspas. Embora pareçam operar de forma independente, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral são fortemente influenciados por organizações não governamentais financiadas pelo governo dos Estados Unidos. Além disso, várias agências e autoridades dos Estados Unidos têm desempenhado um papel no incentivo e na facilitação da censura no Brasil. Sim, era um complexo industrial de censura que foi implementado no Brasil pelos democratas americanos para calar os bolsonaristas e que, caso desse certo, seria mais tarde exportado para o mundo. Xandão era o menino de ouro dos gringos que recebeu carta branca para fazer tudo o que fez. Mas quem deu esse poder todo ao Xandão também pode tirá-lo. Os americanos já sinalizaram que ele não é mais o censurador geral nomeado por eles em terras distantes. O esquema de censura de Biden foi descoberto, desmantelado e agora está sendo investigado. Nos Estados Unidos, claro. Os chefes do Xandão já não têm mais esse poder todo e estão tendo que proteger o próprio rabo. O quanto o Xandão foi abandonado pelos americanos? Basta ver que ele apareceu sendo esculachado até na Fox News. O diretor da FCC, a Anatel Americana, apareceu lá expondo a censura, as ordens ilegais e o risco de se investir no Brasil. Até que enfim. Social media app X is being stopped short in Brazil as the country is blocking its citizens from going on the platform. FCC Commissioner Brendan Carr has been outspoken about this ban's threat to free speech and he joins us now. Commissioner, thank you so much for being here. Now, you wrote a letter on September 5th to the head of Anatel. He's, I guess, kind of your equivalent in Brazil. They are enforcing a ruling by this guy, Justice Alexandre de Moraes, to censor X. It's essentially a censoring of X, even though that censoring violates the Brazilian constitution itself, the constitution Justice Moraes is supposed to defend. Isn't the real problem Justice Moraes and not the head of Anatel? Yeah, I think you're exactly right. Ultimately, Anatel is the one that's enforcing it and they're my regulatory counterparts there. So that was an appropriate place to start to speak up was to them directly. But this is a really concerning story that has lots of elements to it. But on the one hand, it looks like it's part of this global surge in censorship that we're seeing taking a place across the world, and it is. But it's also a real concern for doing business in Brazil. If you look at business leaders in the U.S. like Bill Ackman, he's questioned whether this decision puts Brazil on the path to becoming uninvestable. And I think he's right, because not only did they go after X in violation of Brazil's own constitution, in my view, but they went after Starlink, which is a separate company with different shareholders and froze their assets. That's a very concerning move if you're doing business in Brazil to see that. Well, it was a punitive move. That's clear. It had nothing to do with the violation. But even the order itself, you say violates due process. How does it do that? Yeah, leading up to this decision, they were issuing a series of secret orders directing X and other social media companies to censor the political opponents in government. So the Brazilian senators and representatives that were in opposition to Brazil's incumbent government, the Lula administration. And only when X said, look, we're not going to do this in secret, did they start to take these punitive actions. And if you look at the underlying judicial decision, it mentions in 13 or 14 different places Bolsonaro administration. Alexandre de Moraes. Eu só vou chamar ele assim de agora em diante. Ao menos no exterior podemos assistir a alguém falar que o cara é com viola a própria Constituição Federal que ele deveria defender. Incrível, né? Um dos piores momentos do Brasil no cenário internacional em todos os tempos tem o protagonismo de Xandil do Stalináceo. Essas duas criaturas estão nos envergonhando em um patamar inimaginável. Ordens secretas vindas de inquéritos ilegais. Mas tem gente como a Mortadela Lima aqui enchendo a boca para dizer que o X tem que respeitar a soberania do Brasil. Sendo que quem não estava respeitando a Constituição Federal, essa sim que é soberana, é o próprio Xandeco e seus cúmplices. Além da censura, o diretor da FCC expôs o risco de investir no Brasil porque as ordens são contrárias à lei brasileira e atingiram bens da Starlink que nada tem a ver com o X. A hora em que os investidores se ligarem nisso pode haver uma retirada de recursos do Brasil e o dólar deve subir. Além de tudo isso, já reparou como o Xandão não viajou mais para os Estados Unidos? Por que será, hein? Pois é, as coisas estão andando. O potencial que esse projeto tem é enorme. Ele tem aderência em ambos os lados por lá. Os republicanos aderiram porque sabem que o projeto de censura no Brasil foi criado por democratas e pode ser implantado nos Estados Unidos. Os democratas aderiram porque se sentem traídos por Lula, que após a ajuda do Biden correu para o colo da China e do Putin. Essas coisas demoram justamente porque são feitas dentro da legalidade, ao contrário das decisões do Xandildo. E o Trump sendo eleito? Ah, aí o bicho vai pegar e muito para quem financia a censura no Brasil. A pica alada já está em céus brasileiros. Um passaralho faminto, doido para cutucar o bumbum de quem censura as pessoas aqui. Não é um carro voador, mas vai nos dar uma liberdade parecida. Preta atenção. Olha, deixaram um pedaço de torta de abóbora. Quer dividir comigo? Me ajuda. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Aplausos